Seja bem-vindo ao canal GVT, eu sou George Fonseca e nesse penúltimo episódio da série Túneis do Rio, você vai conhecer os dois últimos túneis construídos aqui na cidade, que fazem parte do BRT Transolímpica. A Transolímpica foi criada para ligar dois polos de eventos dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, o Parque Olímpico da Barra, que é por onde nós estamos passando agora aqui à esquerda, e o Parque Olímpico de Deodoro. O corredor tem 23 quilômetros de extensão e 21 estações. Na verdade, essa estação é parte de um rabicho que foi feito para estender o BRT até aqui, porque na verdade o BRT passa lá na Avenida Salvador Allende, depois do Centro de Mídia, que é inclusive de onde eles estão retirando as estruturas metálicas para fazer o Terminal Gentileza lá no centro da cidade. A ideia de conectar essa região não é nova. Ela foi concebida em 1965, junto com o plano Doxíades, que é o plano policromático que já apareceu várias vezes aqui no canal GVT. Nesse caso, esse traçado faz parte da chamada Linha Azul, que originalmente ligaria o Recreio à Penha. O traçado original da Linha Azul é composto pelas partes das vias expressas Transolímpica e também da Transcarió. A Transolímpica então conecta, na verdade, o Recreio dos Bandeirantes, lá próximo ao Mundial, onde fica o Terminal, até a Vila Militar, onde aconteceram alguns dos eventos dos Jogos Olímpicos, mais precisamente no Parque Radical de Deodoro. Com isso, o BRT Transolímpica conecta tanto o BRT Transoeste como o BRT Transbrasil e também passa bem próximo ao BRT Transcarioca. Inicialmente, a via ia ter uma extensão de 26 quilômetros, mas a gente sabe que sempre vai sendo reduzido de acordo com os gastos públicos. Então, a via hoje passa pelos bairros do Recreio, da Barra da Tijuca, Curicica, Jacarepaguá, Taquara, Jardim Sulacape, Magalhães Bastos, Vila Militar e termina em Deodoro. Mas em Deodoro, curiosamente, ainda não tem uma estação do BRT. Os ônibus vão até o local onde vai ficar a estação terminal do Transbrasil e fazem um retorno em direção à Vila Militar. A previsão é de que esta conexão seja feita assim que o BRT Transbrasil estiver pronto. Se você quiser entender melhor, tem um vídeo sobre o BRT Transbrasil aqui no canal GVT. Essa talvez tenha sido a obra mais importante ligada aos Jogos Olímpicos de 2016. Isso porque esse corredor ligava a Vila Olímpica e o Parque dos Atletas diretamente com a área mais importante das Olimpíadas, que era o Parque Olímpico, que foi feito na área onde antes estava o Autódromo de Jacarepaguá e também o Parque Radical, que ficou em Deodoro, onde inclusive ia ser construído outro autódromo. Devido a essa importância toda, a Via Primeiro foi inaugurada exclusivamente para ser utilizada durante os Jogos Olímpicos, com o trânsito restrito aos BRTs e veículos de atletas, turistas e profissionais relacionados aos Jogos Olímpicos de verão. A abertura ao público em geral ocorreu seis semanas depois. Ao todo, essa via expressa tem 16 pontes e viadutos. O projeto começou com a construção de um viaduto sobre a Avenida Marechal Fontenelle, em Sulacape. Essa parte do trabalho durou um ano. E ainda em 2012, o município iniciou a construção do segundo viaduto, esse sim sobre a Avenida Brasil. O terceiro viaduto sobre o ramal da Supervia e Magalhães Bastos também foi feito nessa época. Também foi feita uma grande ampliação na Avenida Salvador Allende, desde o Recreio dos Bandeirantes até aqui nessa região de Jacarepaguá. O traçado original da linha azul ia em direção à Penha, então foi necessário criar um novo traçado passando pela Serra do Engenho Velho. E a solução criada foram os túneis Calbi Peixoto e Nelson Carneiro. A primeira parte do túnel tem 190 metros de extensão e recebeu o nome oficial de Calbi Peixoto. Ela está localizada dentro do bairro da Taquara. Já a parte chamada túnel senador Nelson Carneiro tem 1.400 metros de extensão. São duas galerias, uma em cada sentido, que foram inauguradas um pouco antes dos Jogos Olímpicos de 2016, ou seja, há sete anos. E esses foram os últimos túneis construídos aqui no Rio. Assim como o túnel da Transoeste e o túnel Charitas Cafubá, esse aqui também já foi concebido com uma via exclusiva para os ônibus do BRT, que está aqui à esquerda. O túnel liga diretamente o bairro da Taquara, em Jacarepaguá, ao Jardim Sulacape, passando por baixo da Serra do Engenho Velho, que faz parte do complexo ecológico do Maciço da Pedra Branca. E uma das características do túnel e do complexo, de modo geral, que é parecido com a linha amarela, mas que não agrada muito aos cariocas, é que aqui também é necessário pagar pedágio. Mas, segundo o site da concessionária, os moradores que moram em um raio de dois quilômetros de proximidade da via expressa não pagam para transitar por esse pedágio aqui. Nesse sentido, a polêmica é grande, porque, de acordo com a Constituição de 1988, os municípios brasileiros seriam proibidos de legislar sobre pedágio. E tanto na linha amarela, quanto aqui na Transolímpica, as vias conectam duas regiões dentro da própria cidade do Rio. Isso quer dizer que, em teoria, não poderia haver a cobrança do pedágio. Inclusive, acredito que a cobrança do pedágio é um dos motivos por qual essa rodovia ainda não caiu no gosto do Carioca. Aqui no Sulacap, o terminal do BRT fica abaixo do nível da via expressa. Ele fica aqui à direita, não dá para enxergar aqui de cima. Mas outro terminal que deveria ter sido feito subterrâneo era o terminal da Taquara. No final das contas, não foi feita essa obra que seria um pouco mais complexa, mas que seria muito positiva para os moradores da região para fazer essa conexão entre os ônibus do BRT e os ônibus locais. Mas não saiu no final das contas. Atualmente, o BRT Transolímpica é o menos movimentado dos corredores que já estão em funcionamento. E quando o corredor da Avenida Brasil entrar em funcionamento, a Transolímpica vai continuar sendo o menos utilizado. Até porque a Transbrasil já vai começar como um grande corredor. A expectativa é de que sejam milhões de pessoas utilizando todos os anos. E a estação de Magalhães Bastos também não fica aqui no nível da via expressa. Daqui, os ônibus se separam da via expressa e seguem um traçado que margeia a linha do trem, indo em direção à Vila Militar e depois para fazer o retorno lá próximo ao terminal de Deodoro. E a via expressa vem finalmente até a Avenida Brasil, de onde tem a opção para seguir para Campo Grande ou a opção para seguir para o centro, que é essa aqui que eu estou descendo agora. No próximo e último episódio da série Túneis do Rio, você vai conhecer um túnel que ainda não existe, mas que tem a capacidade de melhorar a vida de milhões de pessoas assim que fica pronto. Lembrando que essa é uma série exclusiva do canal GVT e todos os episódios já estão disponíveis. Então, dá uma olhadinha lá nas playlists e eu também sugiro que você considere se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber tanto novos conteúdos como também novas séries que surgirem aqui no canal GVT. Coloca lá nos comentários se você já utilizou o BRT Transolímpica e também já passou por essa via expressa. E é claro, deixa o seu joinha para esse vídeo dar um up no YouTube. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti